Fala aí gamers, beleza? Prata falando aqui, vamos mais uma vez com Dead or Alive, e agora vamos escolher um barbudo aqui agora e não mais uma menininha, esse cara aqui parece ser um bêbado, tinha um personagem bêbado também no Vital Fighters, mais uma referência do Vital Fighters, vamos ver que roupas que ele tem aqui. Roupa de galã mexicano, roupa de... Não... Vamos ir com ele de Papai Noel? Ele não combina muito com o Papai Noel, né? Vamos... Como assim mesmo? Ah lá, já tá bebendo ali, safado. Ah, já vou enfrentar eu mesmo. Ah, já vou enfrentar eu mesmo. Ah, já vou enfrentar eu mesmo. Não lembro o nome. Ah, então um... Era Chundi o nome do... 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 Ele também tinha uns golpes assim, que ele bebia. Era bem legal de jogar com ele. Olha as abóboras lá atrás. Olha a lua vermelha. Ele é bem lento esse cara, olha. Ele faz uns golpes. Parece que não vai dar nada o golpe dele. Ele começa a fazer uns movimentos. Fala o que ele vai fazer e de repente ele bate no cara. Parece que é de propósito isso. Ele finge que está bêbado. Mano, eu preciso de outro. O que? Acho que ele fica bêbado mesmo. E esse garoto aí, parece o Justin Bieber. É o Will Eliott. Desenvolvindo oланha do cara. Ele é bem lento. Há aí o Will Eliott. Faça uma opção! Fala! 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 Olha lá. O cara não tira. Está bem na linha de fogo dele. Vamos acabar logo com isso, senão que eu não quero tomar tiro. Já era. Eu não preciso beber para ganhar. E essa anjinha negra com asas de anjo, mas preto? É o que? Um urubu? Pá, acho que ela deu um contra-golpe em mim ali, é uma pressão minha. Olha lá, vamos dar uma capada. Não, não, não. Opa, o que ele fez? Olha lá, mas não ganhamos. Vou derrubar esse fogo nela? Ah, deu. Mas não perde energia. Vamos lá? Um esquema aqui é só esmurrar o botão, pessoal. Não tem muito golpe assim, técnico. Vamos! Sim, eu fiz isso! É, o bebê 1 aqui tá fazendo bonito. Eita, chega perto disso aqui não. Machuca. Esse estilo de luta que ele luta aqui, tem um lutador que é assim no Virtua Fighter. Eu acho que tem outro jogo de luta que eu não lembro qual é agora, que também tem um lutador que é assim. Aqui ó. Ele... Não é que é imitação do Virtua Fighter. Existe sim um... Olha lá a cowboy de novo ó. Que delícia. Dá até dó de bater nela. Então tem um estilo de luta que é assim mesmo pessoal. Todos esses jogos de luta, às vezes você vê um jogo de luta que os golpes são parecidos demais de um jogo pro outro. Não é que um jogo imitou o outro. Na verdade os dois jogos se inspiraram naquela arte marcial, naquela luta né. Então eu não me recordo o nome desse estilo de luta, mas ele existe. Eu não sei se você quer ganhar... Mas isso ajuda. A empresa fala assim, vem vestido todo mundo de vermelho amanhã. Se a gente tiver a melhor fantasia de Papai Noel, vai ganhar uma folga. E ela fez isso. Opa! E essa meia aí de... Onde está o Wally? Nossa, porra! Vamos ganhar dela! Não, não, não! Ae! 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 Tu! Essa! Ae! Eu tô vedendo! Porra! Continua a". Ae! Mulher! Carga a mão, Chorão. Ganhei um título, ó. Cadê o Trainhagem? Trainhagem. Pra que serve título? É só pra deixar o nome ali na minha tag do meu personagem? Pro jogo online você coloca, tipo, um nome ali pra tag do seu personagem, mas ganhei um título. Grande coisa. Isso não tem importância nenhuma, isso. Tem que fazer ponto e ganhar roupa nova do personagem, liberar, sei lá. Personagem novo, não sei. Vai ganhar um título, ó. Fiquei com a liga! Olha, minha linha é bonitinha, essa lisa. Não, que isso? De novo, duas vezes no mesmo golpe não vale não, filho. Você não sabia das regras? Ah, ela vai ganhar um round. Não vai, não vai. Ah, consegui ganhar. Ó, pula em cima dela. Esse lance de pular em cima também é coisa do Virtua Fighter. O cara tá caído no chão, você continua batendo. Dá um... Ou pisa, ou pula em cima. Pronto para perder? Pronto para perder? Batei na japinha. Quem que é essa japinha aí? Play sangue. Roupinha de... Colegial. Aí eu não perdoo, não. Eu vejo uma japinha com roupinha de colegial assim, eu não perdoo. Eu sento a porrada. Opa, mas... Pô... Ela é uma... Ela só sabe se defender. Essa sabe se defender. Não. Ai. Nossa, já perdi um round para ela. Vamos cuidar. Olha a calcinha dela, ó. Desparado de plantão. Ah, enfim. Tio, vem, vem. Quero ver. Chega perto. Vem, vem. Fica o tempo todo assim. Ela chega perto, eu bato. Se ela não... Se ela não conseguir chegar perto, acaba o tempo e eu ganho a luta. Só bater um pouquinho. E depois ficar assim, ó. Olha lá. Vem. 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 Ai, que da hora. Ah, não deu certo. Olha de novo, hein. Ela tenta desviar. Eu não preciso beber para vencer, mas ajuda o Akira. Akira é um dos lutadores mais difíceis de jogar no Virtua Fighter. Ele tinha uns golpes, você tinha que apertar três botões ao mesmo tempo. Um combo que ele tinha, que ele dava... Que ele batia com as costas. Que ele batia com as costas. Eu não conseguia fazer aquele combo quando eu era criança. Eu via a máquina fazendo em mim. Ele batia com as costas, depois ele passava por mim e batia de novo com as costas nas minhas costas. Fazia tchau, tchau, tchau. E ela tirava muita energia, só que eu não conseguia fazer aquele combo. Achava difícil de fazer ele. Talvez hoje, se eu for jogar de novo no Virtua Fighter, consiga fazer aquele combo com facilidade. Mas quando eu era criança, eu via a máquina fazendo em mim. E eu não conseguia reproduzir. Ah, já ganhei do Akira já. E acabou. Bom pessoal, ficamos por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Curtam, favoritem. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Tudo de bom. Valeu e falou. Valeu e falou. Não. Não. Combo Breaker. Isso. Vai, é isso mesmo. Esprim combo. O que faz ela ficar de boba? Já era. Jago. Fight on! Opa! Jogue! Puxa! Haul! Opa! Opa!